De acordo com a diretora da Unidade Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Caxias, o SAMU, várias estratégias foram definidas para assistência pré-hospitalar à população durante as festividades de virada do Ano Novo no município, tanto para o público que estará na Praça do Panteon, na festa da virada organizada pela Prefeitura, quanto em outros locais. Todas as equipes que envolvem o atendimento de sete viaturas, sendo duas USA, unidades de suporte avançado e cinco unidades básicas, além de três motolâncias, vão estar disponíveis. Nós vamos colocar uma equipe extra, uma equipe à parte, para oferecer o atendimento à nossa população lá na Praça do Panteon, onde vai ter as belíssimas apresentações, show da virada, e vamos deixar uma ambulância de prontidão lá, para caso haja necessidade de deslocamento de algum paciente, estarmos lá para fazer esse atendimento. A diretora explica ainda sobre as reclamações acerca da demora no atendimento das unidades. O tempo resposta estimado pelo Ministério da Saúde é de 10 minutos em média. Tempo que, segundo ela, nem sempre dá para ser cumprido. Quando esse tempo é ultrapassado, é por conta da nossa demanda, que é muito alta. Muitas vezes, quando a equipe é solicitada, ela está com outro paciente dentro da VTR. Então, aquele tempo que é perdido é o tempo em que a equipe se desloca até uma unidade de saúde para fazer a entrega desse paciente e, assim, se deslocar até o outro atendimento. O serviço do SAMU em Caxias atende, no total, 10 municípios da região leste maranhense. As equipes são compostas por médicos, enfermeiros, condutores, socorristas e coordenador da equipe, além do apoio logístico. Qualquer ocorrência, basta ligar para o número 192. Os pacientes que necessitarem de remoção pelo SAMU serão encaminhados aos hospitais referenciados, de acordo com cada problema específico.